Realizada na manhã deste domingo no Sindicato dos Motoristas, Condutores de Veículos Rodoviários Urbanos e, em geral, Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Pato Branco, Sintropap, a Assembleia dos Motoristas da Catani S.A., uma das empresas que compõe o consórcio Tupã, que opera o Serviço de Transporte Coletivo Urbano de Pato Branco. Após discussão entre os motoristas e posterior votação, ampla maioria definiu pela manutenção do estado de greve. Mas o serviço não deve ser interrompido. Os trabalhadores levaram em conta o despacho do Tribunal Regional do Trabalho, TRT, da nona região, ter expedido liminar para manutenção de 75% da frota da empresa. Sendo deflagrada a greve, o desembargador do TRT estabeleceu multa de R$ 20 mil por dia, sendo descumprida esta decisão. Essa decisão, em vez de fazer alguma pressão para a empresa, vai dar lucro para a empresa. Porque com 75% da frota vai transportar o mesmo número de passageiros que transporta, e com mais lotação nos veículos, e com um ganho muito maior. O presidente revela que não há previsão de uma nova conversa com a empresa. O Ministério Público do Trabalho não tem poder de decidir para lado nenhum. Se houver a conciliação entre as partes, acerta. Senão, não vai ter, então, possivelmente, agora que tem decídio na justiça, vai ser pedido o cancelamento dessa reunião, porque não tem finalidade nenhuma. Luiz Longo é motorista da Catane, também diretor sindical. Ele conta que foi tentado de várias maneiras um acerto com a empresa, para evitar uma possível greve. A gente buscou de todas as formas com a empresa, para entrar num acordo pacífico, mas, infelizmente, não conseguimos. Os motoristas hoje desempenham duas funções. Além de motoristas, cobram as passagens. A empresa alega que não é dupla função, mas existe a lei que comprova isso, que é uma dupla função. Então, a gente trabalha de motorista e cobrador. Senão, nós teria que ter esse plus salarial, como a outra empresa já paga há muitos anos. Então, a gente vai trabalhar, normalmente, como motorista, simplesmente não vamos fazer a cobrança como se fosse o cobrador. Então, somente vamos dirigir e levar os nossos passageiros até os seus destinos.